Paixão Senta na cara, não dá pra esconder Eu tô na tua, o que posso fazer? Tua presença é minha tentação Faz gato e sapato do meu coração Para de me olhar com esse teu jeito gostoso Me deixa aqui quietinho, isso não vai prestar Vê se não me provoca que eu te pego de jeito A minha carne é fraca e eu não vou aguentar Para de me olhar com esse teu jeito gostoso Me deixa aqui quietinho, isso não vai prestar Vê se não me provoca que eu te pego de jeito A minha carne é fraca e eu não vou aguentar Paixão que pintou e bateu de repente Daquela que mexe e judia da gente O amor chega junto, não pede licença Cabeça que gira, que roda e não pensa Senta na cara, não dá pra esconder Eu tô na tua, o que posso fazer? Tua presença é minha tentação Faz gato e sapato do meu coração Para de me olhar com esse teu jeito gostoso Me deixa aqui quietinho, isso não vai prestar Vê se não me provoca que eu te pego de jeito Vê se não me provoca que eu te pego de jeito A minha carne é fraca e eu não vou aguentar Para de me olhar com esse teu jeito gostoso Me deixa aqui quietinho, isso não vai prestar Vê se não me provoca que eu te pego de jeito A minha carne é fraca e eu não vou aguentar Para de me olhar com esse teu jeito gostoso Me deixa aqui quietinho que isso não vai prestar Vê se não me provoca que eu te pego de jeito A minha carne é fraca e eu não vou aguentar Vê se não me provoca que eu te pego de jeito Vê se não me provoca que eu te pego de jeito